Não quer dizer que fizeram uma estátua do pastor da Assembleia de Deus para ser idolatrada, preste atenção. Agora presta atenção, a Assembleia de Deus, Ministério de Belém, conhecida como qualquer boa Assembleia de Deus que prega fervorosamente contra o uso de imagens esculpidas e idolatria, é liderada pelo respeitadíssimo pastor José Wellington Bezerra da Costa, que está na direção da igreja há décadas. Agora a Assembleia de Deus resolveu inovar, fazendo uma estátua do pastor José Wellington. Sim, parece que agora a Bíblia mudou e as regras são claras, não fará imagens e esculturas a menos que seja para homenagear o pastor. Claro, agora quem sabe entre uma pregação e outra a galera faça uma fila para tirar selfies com a nova obra sagrada. Isso é inadmissível, mas aconteceu na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, sempre tão firme contra a idolatria e o uso de imagens, decidiu que o único jeito de honrar o seu líder José Wellington é como a estátua. E o curioso é que o sermão e a pregação contra a adoração de ídolos deve ter sido bem esquecida nesse momento. Meus irmãos, vocês acabaram de ver esse vídeo aqui, que está sendo um dos assuntos mais falados no meio cristão, que é sobre a estátua que fizeram em homenagem ao pastor José Wellington, que é pastor presidente das Assembleias de Deus de Belém. Então, meus irmãos, o que está gerando intriga, o que está gerando polêmica é que estão dizendo que muitas pessoas podem até idolatrar essa imagem. Por quê? Porque é uma imagem que vai ficar na frente da igreja. Se fosse uma imagem que fizessem em homenagem e desse para ele levar para casa, tudo bem. Mas uma imagem que vai ficar na frente da igreja para as pessoas tirarem fotos, Isso está gerando muita polêmica nas redes sociais, na internet, muitas pessoas falando sobre idolatria, sobre imagens. A Bíblia proíbe fazer imagens e esculturas para si próprio, para adorá-las, para idolatrá-las. Então, isso está gerando bastante polêmicas. Eu, particularmente, meus irmãos, não concordo, não apoio esse negócio de criar imagem, criar uma estátua para homenagear alguém, um ser humano. Eu não concordo, meus irmãos. Mas já deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você acha dessa história de criar uma imagem do pastor José Wellington, pastor presidente das Assembleias de Deus de Belém. Criaram uma estátua ali, colocaram na frente da igreja ali, a sede ali, não sei se é a sede, né? Sei que colocaram essa imagem ali na frente de uma das igrejas da Assembleia de Deus de Belém. O que os irmãos acham aí? Os irmãos concordam ou não? Deixa a opinião dos irmãos aqui nos comentários. O que os irmãos acham aqui nos comentários?